galera para vocês aí um ótimo dia para vocês beleza aqui diretamente aqui de palmeira de fora agora eu vou começar aqui minha gravação beleza e lembrando para vocês continuem deixando o joinha aí que ajuda bastante o canal do Tinga Tisil e é nós estamos juntos misturados é hoje sempre canal Tinga Tisil Palmeira de Paraquê é um distrito da cidade Palmeira dos Índios para vocês continuem deixando o joinha aí que ajuda bastante canal do Tinga Tisil ativa o sininho aí para receber as notificações e é nós estamos juntos misturados e é um pouco de barulho para tu ver não é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e Palmeira de Fora está interligado aqui com Palmeira dos Índios é onde você tá precisado de Palmeira dos Índios bastante residência aqui e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Valeu, tchau tchau